Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, como adicionar o teclado de emoji no iPhone. Às vezes você está com o seu iPhone aí, você quer digitar o emoji, colocar um emoji ali durante as suas conversas, só que quando você vai digitar no teclado, você não encontra o símbolo onde tem os emojis para você utilizar. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui como que você coloca esse teclado de emoji no seu iPhone. Então vamos lá, bem simples e bem fácil pessoal. Você vai vir aqui em ajustes do seu iPhone, vai procurar aqui a opção geral, ou seja, as opções gerais do seu iPhone, descendo aqui até o teclado e aqui você vai encontrar os teclados que você está utilizando. Vou clicar aqui em teclado e você vê que no meu tem dois, tem o teclado em inglês e português. Então aqui a gente vai adicionar agora aqui um novo teclado. Clicamos aqui e aqui em cima você vai digitar emoji e ele já vai encontrar o teclado de emoji para você. Clicamos aqui em emoji e pronto, ele já está aqui embaixo prontinho para ser utilizado. Agora quando você volta aqui, você consegue ver que o teclado de emoji já foi adicionado aqui embaixo, está vendo? E antes, vou até tirar aqui para você ver como que fica, vou deletar o teclado de emoji, só para você ver como que fica. Está vendo? Você vai digitar e você não encontra aqui embaixo os emojis, você não encontra a opção de digitar com emoji. Mas quando você vai aqui e você adiciona um novo teclado, vem aqui, coloca emoji, agora quando você vai digitar, o emoji já está aqui embaixo pronto para ser utilizado. Basta clicar aqui, você consegue ver todos os emojis para ser utilizado. Então é isso aí pessoal, é assim que você ativa, coloca o teclado de emoji no seu iPhone. É nóis e até o próximo vídeo.